Ruas vazias, vento de 80 quilômetros por hora. Nas estradas, os acidentes se multiplicam. Os trens não conseguem circular. A nevasca parou oito estados americanos, de Kentucky a Nova York. Todos os voos foram cancelados em Boston, Nova York, Washington e Philadelphia. A tempestade bateu recorde na Philadelphia com mais de meio metro de neve acumulada nas ruas. A capital dos Estados Unidos está parada. Os funcionários federais iam voltar ao trabalho hoje, depois de 21 dias de paralisação. Mas tiveram que ficar em casa por causa do mau tempo. Nova York amanheceu deserta. As avenidas mais famosas da cidade ficaram cobertas de neve. A quinta avenida ficou toda branca. Os carros desapareceram da Madison. Os cruzamentos mais movimentados de Nova York estão vazios. Até os turistas desapareceram das ruas. A neve mudou o ritmo da cidade mais agitada do país. Hoje, ninguém correu para o trabalho. O prefeito Rudolfo Giuliani pediu para todo mundo ficar em casa. Nem pensar em tirar o carro da garagem. Até o caminhão que tira a neve das ruas ficou preso. Chapéu, casacos pesados, cachepol. Foi preciso usar de tudo para se proteger. Para quem tem espírito esportivo, a cidade virou uma grande estação de esqui. Quem não gostou da nevasca foi o dono dessa concessionária de automóveis. O dono da concessionária fez a pior aposta do ano. Ele garantiu que quem alugasse um carro entre os dias 22 de dezembro e 2 de janeiro poderia ficar com um carro de graça. Com uma pequena condição. Que caíssem mais de 10 centímetros de neve hoje, aqui no Central Park. O Central Park já tem mais de 50 centímetros de neve. E a tempestade ainda não terminou. O parque virou a melhor área de recriação da cidade. Com as escolas fechadas, o mau tempo foi a melhor notícia do ano para garotadas.